Fui lá na caixa, eu sempre avisto ela Lá na caixa, eu sempre avisto ela Taca perereca que os menores te atravessam Sei que você é famosinha Te acompanho lá no instante postou stories Caixa vai bocada Licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço, por favor Deixa eu te ir sa-ra Peço, por favor Dá licença aqui novinha Você é uma delicinha Peço, por favor, deixa eu te... E você é famosinha, Pereireca, Pereireca, de menor Mas e se eu Didi que nós, sucesso com a mulherada D. 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 F. T. C. da caixa pro mundo, foda D. 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 F. T. C. da caixa pro mundo, foda Ele, 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 ele Não deixa pra moto Mas e se é o de Dick Knox Sucesso com a mulherada Ela me falou que cã rave bebida Que bala pra fica na brisa, na brisa Ela me falou que quer rei de bebida Que é barra da fita, na brisa, na brisa Eu falei bebê, então tomo uma balinha Que hoje tem dezer seguita, seja o de vitamina Mas não compriu, onde que acontecia festa? Ela me chamou de escanto, leve e beba um camarote Vê se pode, vê se pode Eu vim conar no camarote, só tem poucos dias Vê se pode, vê se pode Eu vim conar no camarote, só tem poucos dias Mas e se eu te diga que nosso sucesso fica mulherada? Vê se pode, vê se pode Eu vim conar no camarote, só tem poucos dias Eu vim conar no camarote, só tem poucos dias Vê se pode, vê se pode Eu vim conar no camarote, só tem poucos dias Elas faz a unha no mesmo salão Elas fazem o cabelo no mesmo salão Tá de putaria né, quer fuder o peão Tá de putaria né, quer fuder o peão Tanto salão na favela, elas querem a mesma opção Tá de putaria né, quer fuder o peão Tá de putaria né, quer fuder o peão Filha da puta, eu não presto Filha da puta, eu não presto Lá na manicura, elas comentam do meu sexo Lá na manicura, elas comentam do meu sexo Filha da puta, eu não presto Filha da puta, eu não presto Lá na manicura, elas comentam do meu sexo Lá na manicura, elas comentam do meu O ba da suene, que faz unha acrigel Que atende minha amante, que atende minha fiel O ba da suene, que faz unha acrigel Que atende minha amante, que atende minha fiel Filha da puta, eu não presto Filha da puta, eu não presto Lá na manicura, elas comentam do meu sexo Lá na manicura, elas comentam do meu sexo No Piquitamaê, nós enviçamos eles Essa é a quadrilha do chefe de granada e de colete No Piquitamaê, nós capotamos eles Essa é a quadrilha do chefe de granada e de colete Vem rebolando, vem rebolando Joga xereca no meu fuzil Vem na bauen, ram knot Ki, vem rebolando Joga xereca no meu fuzil Mas e se eu te take nox, sucesso pra mulherosa? Fica de 4, vai de 4, vai de 4, vai de 4 Fica de 4, vai de 4, vai de 4 Bota a mão na parede, vai Quer chapa, quer chapa, vai esquenta Fica pra cá, vira caralho Vou te empurrar Costa na parede, vou tacar, vou te empurrar Costa na parede, vai, vai, vai Vou te tacar, vou te empurrar Vou te empurrar, vou te empurrar Fica de 4, vai de 4, vai de 4 Vou te empurrar, vou te empurrar Fica de 4, vai de 4 Vem, vai de 4, vai e vai de 5 Vou te empurrar, vou te tacar, vai Essa vai especialmente para todas as meninas, vai Essa vai especialmente para todas as meninas, vai Vai me machuca Só que essa piroca com força na vagabunda Eu só preciso de você em cima de mim Eu só preciso de você WS em cima de mim Socando na minha xota bem devagarinho Ela gosta sim do vagabundo do bom Ela gosta sim do vagabundo do bom Ela gosta sim do vagabundo do bom Pega uma dama da noite e come a sua estantação Pega uma dama da noite e come a sua estantação Escate, pega piranha, só anota de 100 na mão Vai ser lá de salto alto, se impire de na foto Tá mexendo com a minha mente, essa mina que é o meu foco Não posso contar com a sorte, essa é festa da firma Solteira no cerrão, sempre volta de barriga Não quero nem saber se ela é de família Coração de vagabundo bate-me, bate-me, bate-me Ela gosta assim, bate-me, bate-me Ela gosta assim, bate-me, bate-me, bate-me Mandando pra você e pra favela toda A tropa da igrejinha, forte a noite toda Te avisei antes, que minha xereca adora Um pau de trapicante Pior que o WS é que fode bem Mas eu não vou mentir, eu quero mais além Te avisei antes Que minha xereca adora Um pau de trapicante Essa vai especialmente para todas as meninas Essa vai especialmente para todas as meninas Trabalha especialmente para todas as mentiras Tira a roupa, vai, tira a roupa sua loja Fica pelada e vem beijando a minha mãe Tira a roupa, vai, tira a roupa sua loja Tira a roupa, vai, tira a roupa sua loja Esse é o pega-cheque, um lá em cima de mim Mas esse é o de deep note, você é super mulherada Pelada, pau a noite toda Fica pelada, pau a noite toda Tira a roupa, vai, tira a roupa sua loja Tira a roupa, vai, tira a roupa sua loja Pelada, vem beijando a minha mãe Fica de quadra, pau a noite toda Pelada, vem beijando a minha mãe Fica de quadra, pau a noite toda Pelada Mas esse é o de deep note, você é super mulherada Vem se envolver Vem se envolver que hoje tá lazer É o Domingão, tá aí, é dia de rolê Vem se envolver que hoje tá lazer É o Domingão, tá aí, é dia de rolê Menor da Serra, do Grau, bota pra rasta Rabito É a mina, tá garoto Também rala, você tá Menor da Serra, do Grau, bota pra rasta Rabito É a mina, tá garoto Também rala, você tá Mais uma exclusiva do DJ Oficial Ritmo dos Mega DJ Kinox Oficial Ritmo dos Mega